A gente tá vendo aqui na foto, ela levantou, sei lá, um peso grande aqui. Conta pra gente aí como é que tá se desenvolvendo da carreira da Laila. Com certeza levanta mais peso que eu. Tenho dificuldade de sacola de supermercado. A Laila é a nossa campeã. A Laila Rocha, a insulana, grande campeã da categoria sub-17. Ela que já compete até na categoria acima, sub-20. E ela é um fenômeno no esporte. Conversando com ela, com o treinador. Conversando também com outras pessoas que são mais próximas desse esporte. Que ainda é muito comum no Brasil, levantamento de peso. O Brasil, se eu não me engano, acho que não conquistou nenhuma medalha ainda. Em Jogos Olímpicos, levantamento de peso. Normalmente, os países orientais, eles levam vantagem nesse esporte. Mas no Brasil, aqui, a gente tem a Laila Rocha, na nossa ilha do governador. Ela que tem a sua academia que funciona no Cacuia. Ela é moradora do Jardim Guanabara. E ela tem feito aí alguns recordes interessantes na sua categoria. Até 52 quilos. Ela que tem 16 anos, vai fazer 17 esse ano. Já conquistou aí o sul-americano. Conquistou o brasileiro. Está se preparando para os futuros campeonatos. E ela tem um foco muito interessante. O papo que a gente tem com ela, ela é uma atleta bastante dedicada. Podemos dizer que ela preparou a vida dela toda para poder competir. Para poder fazer a diferença no levantamento de peso. O Brasil precisa de nomes exponenciais nesse esporte. E por que não a Laila Rocha, a nossa insulana aqui, que já tem se destacado nas categorias júnias, daqui a 8 anos, vai lá, sendo bastante pessimista. Vamos ver a Laila nas Olimpíadas, de repente. Pô, seria um orgulho danado para a ilha do governador. Ela fala com bastante carinho da ilha, do bairro do Cacuia. Que é onde ela treina há bastante tempo esse esporte. E é um esporte que faz a diferença na vida dela. Ela acha que a qualidade de vida dela melhorou bastante quando ela entrou nesse esporte. E ela tem sido bastante competitiva, competindo em alto nível contra representantes de países sul-americanos. Ela também está de olho na vaga para o Mundial. Então, com certeza, no futuro, nós vamos ver a Laila brilhando ainda mais. E é a torcida de toda a ilha do governador, do jornal Ilha Notícias. Com certeza, uma das primeiras reportagens da Laila foi aqui no Ilha Notícias. Espero que ela guarde com carinho esse texto que a gente fez com bastante carinho. E torcemos todos por ela. A ilha do governador agora está com a Laila Rocha aí no levantamento de peso. Muito bom. É, mas você também é bom em levantar peso, André. Toda vez que se levanta aí, meu irmão, é um recorde. É que a modalidade dele é outra, é levantamento de garfo. É.